E fez valer a sua maior qualidade técnica com aquele belo gol. O Renato Augusto que falou do passado dele como pivô de futsal e tudo mais. Ele teve dificuldade para jogar nessa função. A primeira jogada que ele faz como pivô efetivamente é aquela jogada do gol que a gente vai ver na sequência. E depois disso o Corinthians se acertou com muita tranquilidade e conseguiu um belo resultado. E fazendo um gol com 31 segundos, que foi esse gol do Everson, a primeira jogada da partida praticamente, porque quem tinha dado a saída inclusive foi o time colombiano. Tava a impressão que o Corinthians podia botar fogo no jogo e resolveu logo de cara, né Belete? Mas o time demorou para engrenar, né? Até porque o Onze Caldas também recuou um pouco mais, tentou controlar o jogo, né? Tentou não fazer com que o Corinthians crescesse, até criou uma oportunidade de gol numa boa defesa do Cássio. Esse é o problema dos jogos alimentadores. Você não pode dar essas brechas para os times adversários. Quando você joga em casa, porque a maioria aproveita muito bem. E inclusive, né Noruega, teve esse lance polêmico aí do gol. Que o jogador colombiano está em posição de impedimento, mas quem desvia a bola para o gol é o Ralf. É, no começo eu fiquei com a impressão de que o gol foi bem anulado, mas depois eu fiz uma nova avaliação da jogada. Pela distância do Ralf, por não ter havido uma efetiva disputa de bola, o gol acabou sendo mal anulado. Mas o Guerreiro foi muito bem expulso. Soltou um braço ali, né? Perdeu um pouquinho a cabeça, né, Belete? Soltou. Ele foi até bem, fez bem a proteção da jogada, continuou para cabecear. Mas a hora que ele abre o braço, ele atinge o jogador do adversário. O árbitro viu, expulsou bem. Essa é uma bola na trave que a gente viu aí do Emerson, né? Foi praticamente o último lance do primeiro tempo. O Emerson é o cara que mais se movimentou no ataque, né? O cara que busca o jogo, assume a responsabilidade. Tem qualidade para isso, e era um jogo que o Corinthians precisava desse jogador. Ele apareceu. Aí nós estamos vendo o segundo gol do Corinthians, que foi o gol de cabeça do Felipe Norega. Mas no começo do segundo tempo, até esse gol aí, quem estava muito melhor no jogo era o Onça Caldas, né? Sem dúvida. E a sorte do Corinthians não é sorte, é questão do que acontece na diferença de nível técnico entre os jogadores das duas equipes. Se fosse uma equipe um pouquinho melhor, o Corinthians teria mais problemas, porque estava jogando muito mal. E aí sai o terceiro gol, que foi um golaço, exatamente aquela jogada do Elias, e tivemos a expulsão aí do Murilo. Então, a partir daí, com 2x0 no placar, ficou tudo igual, 10x10, né? E aí valeu a mais técnica do Corinthians, que estava jogando mais tranquilo, até fazer esse golaço, né? Que é uma tabela maravilhosa do Jadis com o Elias, o Renato Augusto fazendo o pivô, o Elias entrando para desviar do goleiro. Foi um lindo gol, né? E no momento certo, assim que o jogador do Onça Caldas é expulso, o time, claro, emocionalmente cai, sabendo que tem que ir para cima para buscar o resultado. O Corinthians aproveita isso com qualidade, uma tremenda jogada espetacular, que finaliza muito bem com o golaço do Elias. E aí, ainda no finalzinho, outro grande lance do Renato Augusto, né? Esse toque de calcanhar, para o Fagner sair na cara do goleiro e completar a goleada, que permite ao Corinthians, né? Ir jogar na Colômbia com muito mais tranquilidade na semana que vem. O Corinthians pode se classificar, mesmo perdendo por 3 gols de diferença lá na Colômbia. E se fizer um gol, pode perder até por 3 gols de diferença, né? Pode perder por 4 gols, se fizer pelo menos um gol lá, jogando na Colômbia. Então, melhorou muito a saída. Perde o Guerreiro, expulso, e perde o Fábio Santos também nesse finalzinho de jogo, quando ele deu essa solada aí na canela do Arango, e acabou sendo expulso também de campo. A goleada do Corinthians de 4 a 0. A goleada do Corinthians de 4 a 0.